Racket Ai papi! Ah, não! Ah, não! Papi! Pa! Eu te digo a ti que eu não quero! A mim não me gusta isso, papi! Papi! Por aí não, que me dói essa malha! Allá! Abre! Abre! Ah, uma! É moreno mio, eu vou nem buscar! É moreno mio, eu vou nem buscar! Porque é a la grama! Estava de chapiar! Porque é a la grama! Estava de chapiar! Estava de chapiar! Porque é a la grama! Eu sim sou a minha Eu sim sou a minha Eu quero que me lleven As coisas chapinhadas Quero que me lleven As coisas chapinhadas Quero que me lleven As coisas chapinhadas Quero que me lleven O que é que me gostei? 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 De tal maneira é sem miseria Precisamente para E olvida o que tenho que olvidar E foi melhor assim Que nunca me reproduzirá E tenho um coração O rosto de ilusión é que me embriá E sonho que ilumina meus sentidos E força para construir canciones Que sou como quise ser E não me encontrou o problema A ver quanto pudiô amar Pois é de toda abundância A vida eu disfruté E nunca me negou nada Sou alguém que aprendeu a vivir De tal maneira é sem miseria Precisamente para E olvida o que tenho que olvidar E olvida o que tenho que olvidar Ei, se pode Ei, se pode Ei, se pode bem bonito, que bonito muitas graças aí bom, Félix Estouro García 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 Música Oi papi